Então, pessoal, hoje, vamos falar agora sobre o sistema imunológico. Então, o que seria a imunologia? A imunologia é o estudo das defesas que o nosso organismo possui contra invasões, contra substâncias estranhas, contra agentes infecciosos. Quer vírus, quer bactéria, quer fungo, quer protozoário, quer toxina, qualquer substância estranha, o nosso organismo tem um mecanismo de defesa. Então, os seres humanos, eles vivem cercados por micro-organismos e muitos desses micro-organismos causam doença. Nós temos aí as nossas microbiotas, que são os micro-organismos que vivem no nosso corpo e, por incrível que pareça, isso pode até causar susto a vocês, mas as bactérias e os fungos que vivem no nosso organismo são 10 vezes mais numerosas do que as células do nosso próprio corpo. Então, nós temos cerca de 10 trilhões de células e no nosso organismo vivem em torno de 100 trilhões de micro-organismos, 100 trilhões de células de micro-organismos, vírus ou bactérias e fungos, principalmente. Então, apesar de a gente estar imerso em um ambiente abarrotado de micro-organismos, nós não estamos doentes em todo momento, né? Apesar dessa exposição contínua, apenas em raras ocasiões nós ficamos doentes. E por que isso acontece? Como que o corpo se defende? Quando ocorre infecção, como o corpo elimina o agente invasor e se recupera? E por que os seres humanos desenvolvem imunidade duradoura? Por que que existem algumas doenças que nós, quando ficamos doentes, nós não adoecemos mais dela? Exemplo aí, as doenças da infância, né? Catapora, sarampo, coqueluche, cachumba, varíola, rubéola, essas doenças só acometem o organismo humano uma vez. E depois que se fica curado dessa doença, nós não adoecemos mais dessa enfermidade. Nós criamos ali um mecanismo de proteção, uma imunidade. Como que isso acontece, então? Já pararam para perguntar isso? Para se indagar a respeito disso? E é justamente nessas aulas de hoje, nas próximas aulas, nós vamos entender como que isso acontece. Então, a construção imunológica, que é o processo de reconhecimento e de geração de uma resposta imune, ela acontece em etapas. A primeira etapa é o reconhecimento imune, que é quando as células de defesa do nosso corpo reconhecem um agente infeccioso, uma substância estranha, um micro-organismo estranho ao nosso corpo. Então, isso ocorre através... das células de defesa. Então, os leucócitos, as células brancas que correspondem ali, que compõem o sistema imune inato, proporcionam uma resposta imediata. Então, nós vamos ao longo da aula de hoje, vamos entender que células são essas. Os linfócitos é um tipo de célula de defesa, um tipo de leucócitos, que compõem o sistema imune adaptativo. Ele é que é responsável por montar uma resposta contra a infecção de modo mais efetivo, mais duradouro, gerando ali uma memória imunológica, que faz com que a gente não adoeça mais da mesma enfermidade duas vezes. Então, a segunda etapa, após o reconhecimento desse micro-organismo, desse agente infeccioso, as células do sistema imune, elas trabalham para evitar a disseminação do micro-organismo. Então, é a segunda etapa que corresponde ali à contenção da infecção. Então, conter a infecção e, se possível, eliminar a infecção por completo. O sistema imune, nesse objetivo, ele ativa várias funções, vários componentes que compõem o sistema imune. Por exemplo, o sistema complemento, que é um conjunto de proteínas que são encontradas no sangue na forma inativa, mas quando elas são ativadas pelo sistema imune, essas células então, essas proteínas então, elas reagem em cascata e elas começam a aderir na superfície do patógeno. Os anticorpos também são um conjunto de proteínas produzidas por linfócitos que têm a capacidade de reconhecer patógenos de forma muito eficaz. E os linfócitos, né, e outras células de defesa também conseguem destruir micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, todos esses micro-organismos, então, conseguem ser reconhecidos pelos linfócitos e as demais células de defesa serem neutralizadas. mas o sistema imune, ele não pode gerar uma resposta muito exacerbada, muito exagerada, porque isso pode prejudicar o hospedeiro. Então, quando o sistema imune gera uma resposta muito intensa, né, isso pode prejudicar o hospedeiro. Um exemplo é a alergia. Alergia é um exemplo de doença causada por uma exacerbação da resposta imune e acaba gerando prejuízo, né. A asma, por exemplo, é outro exemplo de uma doença causada por uma reação exagerada do sistema imunológico. Então, um importante aspecto da resposta imune é esse processo de regulação, evitar que a resposta seja exacerbada. E quando isso falha, contribui para o desenvolvimento de determinadas condições, como alergias e algumas doenças autoimunes. Outro componente muito importante do sistema imune é a memória imunológica. E o que seria essa memória imunológica? É a capacidade do sistema de defesa reconhecer de forma mais eficaz um patógeno que ele já entrou em contato. Então, se você já adoeceu de uma determinada doença causada por bactéria ou fungo ou vírus, esse micro-organismo, quando ele entra novamente no teu corpo, ele é rapidamente reconhecido porque as celas de defesa contêm memória. Elas conseguem se lembrar de contatos anteriores e neutralizar mais rapidamente o micro-organismo. uma utilização dessa memória imunológica é o processo de vacinação. Então, quando você alguém quer fazer alguma pergunta? Beatriz? Boa noite, professor. Boa noite. Fazer alguma pergunta? Não, até agora não. Então, ok. Ok. Vou, 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 ah, tá. Sim, a vacinação. O que acontece? Quando você é vacinado, você está sendo exposto a pedaços do micro-organismo, seja ele vírus, seja ele bactéria, e esses pedaços servem para treinar o sistema imunológico. Eles são reconhecidos pelo sistema imunológico, geram ali uma resposta imunológica e uma memória. Então, após essa vacinação, o teu corpo, ele começa a se lembrar de pedaços daquele micro-organismo. E quando você entra em contato com aquele micro-organismo de forma efetiva, de forma natural, o teu sistema imune já neutraliza esse micro-organismo muito rápido e você não adoece. É basicamente isso que acontece na vacinação. É você treinar o teu organismo, o teu sistema imune para reconhecer o agente infeccioso e impedir que ele cause doença. Então, a memória imune é uma característica particular do sistema imune adaptativo. Então, o sistema imune é dividido em dois componentes básicos, didaticamente, que é o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Então, a memória imunológica ela é típica do sistema imune adaptativo. Então, o que seria essa memória imune? É a capacidade do sistema imune produzir memória, de modo que se ele já tiver tido contato, né, sido exposto a um agente infeccioso pela primeira vez, esse primeiro contato serve ali como um aprendizado. né, durante, a pessoa vai adoecer, mas o sistema imune vai reconhecer o patógeno e gerar uma memória. Então, uma pessoa vai produzir uma resposta forte, imediata, contra qualquer exposição subsequente. Então, toda vez que você entrar em contato novamente com um micro-organismo que você já foi exposto uma primeira vez e gerou memória, esse segundo contato, esse recontato, gera ali uma resposta muito mais rápida do sistema imune e impede que você adoeça. Então, as células do sistema imune, elas são produzidas na medula óssea e essas células são as células que estão no sangue. Então, nós temos as linfócitos, monócitos, as inófiles, basófiles, neutrófiles, plaquetas, todas elas são células do sangue, elas são produzidas ali a partir das células tronco da medula óssea. Então, essas células, além de participarem, de serem componentes do tecido sanguíneo, elas são células de defesa. Além das células de defesa, nós temos ali tecidos do sistema imune, como os gânglios linfáticos, né, as amígdalas, o timo, o baço, os tecidos associados à mucosa, como as placas de peia, a medula óssea e o apêndice. Todos esses tecidos, eles são derivados, eles são componentes do sistema imune. Então, o sistema imunológico, ele tem como componentes o sistema linfático, que tem a capacidade de drenar o líquido intersticial, né, quem nunca ouviu falar da drenagem linfática, que é um tipo de massagem que auxilia na retirada de excessos do líquido, dos tecidos através dos vasos linfáticos. Esse sistema linfático, ele também transporta lipídios que foram absorvidos pela alimentação, também transportam vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K, que também facilita respostas imunológicas. O sistema imunológico também é composto pelos órgãos linfáticos, como os órgãos linfáticos primários, que são os órgãos produtores de células, né, como a medula óssea vermelha, que é um tecido conjuntivo com células tronco formadoras de células do sangue, e ele é localizado no interior dos ossos chatos e nas extremidades dos ossos longos. Além da medula óssea vermelha, nós temos o timo. O timo é um órgão linfático que transforma as células da medula óssea vermelha em linfócitos B e T. ele é um tecido bem desenvolvido nas crianças, mas é um tecido atrofiado nos adultos, porque a criança está com o seu sistema imune em desenvolvimento. E existem também os órgãos linfáticos secundários, que são aqueles que não produzem células, mas armazenam as células maduras, como, por exemplo, os linfonodos. Existem centenas de órgãos bem pequenos distribuídos ao longo dos vasos linfáticos e eles têm a função de filtrar o líquido do sistema linfático, que é a linfa. Então, nós temos vários linfonodos ao redor distribuídos pelo nosso corpo e eles se concentram em algumas regiões de porta de entrada. Nós temos os linfonodos cervicais que se localizam no pescoço, próximo ali à boca, porque a boca é uma porta de entrada de micro-organismos. Nós temos os linfonodos subaxilares que protegem os membros superiores de infecções, temos os linfonodos do sistema respiratório, temos os linfonodos inguinais da virilha, temos os linfonodos femorais, temos os linfonodos distribuídos pelo sistema digestórico, todos esses pequenos órgãos eles têm a função de armazenar celas de defesa e filtrar a linfa. Eles se concentram principalmente na região do pescoço, axila, mama, abdômen e virilha e eles ficam inchados quando o corpo está submetido a um processo infeccioso. Isso é popularmente conhecido como íngua, tá? Então, as ínguas elas são inflamações dos linfonodos e isso é indicativo de infecções. O baço também é um órgão linfóide muito importante, ele armazena ali células do sangue, hemácias, plaquetas e células de defesa. Ele também, ele participa da resposta imune e ele também tem um processo, ele faz um, ele promove um processo muito importante que é a hematocaterese, que é a destruição de hemácias velhas que passam ali por ele e, consequentemente, faz a reciclagem dos componentes da hemácia como nós vimos na aula passada. E existem também os nódulos linfáticos que são encontrados normalmente localizados nas tonsilas, conhecidos popularmente como amígdalas, na adenoide e atrás da mucosa do tubo digestivo, respiratório e vagina. Então, vários tecidos ali que tem mucosa tem esses nódulos linfáticos. Esse tecido linfático, ele é rico em linfócitos e plasmócitos que proporcionam a resposta imune. Então, além dos nódulos linfáticos, nós temos os capilares e vasos linfáticos que se comunicam ali com os capilares sanguíneos. Então, aí nós temos a conexão entre os capilares arteriais venosos e os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos têm a capacidade de drenar o líquido que é o líquido intersticial, o líquido que fica entre as células. Então, o capilar linfático, eles são muito finos e drenam o líquido intersticial, o líquido que fica entre as células, formando a linfa e ele conduz esse líquido para os vasos linfáticos maiores. os vasos linfáticos, eles são semelhantes a veias. Tem paredes finas e apresentam válvulas para proporcionar o fluxo unidirecional da linfa. E a linfa é o líquido que circula dentro dos vasos e órgãos linfáticos. Quimicamente, ela é muito semelhante ao líquido que fica entre as células, pois é uma drenagem desse líquido. Aqui nós temos um esquema que mostra a localização de alguns linfonodos e vasos linfáticos, como os linfonodos cervicais, aqui próximo ao pescoço, o tronco jugular direito, que comunica os vasos linfáticos maiores com a subclávea, os linfonodos axilares, do braço direito. Temos linfonodos também no antebraço, linfonodos aqui no tronco no dudo toráceo, próximo aqui aos pulmões, o braço, o tronco lombar esquerdo e direito e o tronco interticial e os linfonodos inguinais que ficam aqui próximo à virilha. Então, para que servem esses linfonodos? Eles servem para apresentação de antígeno. E o que seria essa apresentação de antígeno? É quando uma cela de defesa vai chamar reforço. Como isso acontece? Então, os micro-organismos podem invadir o nosso corpo através da penetração da pele, mas essa pele tem que estar lesionada, uma pele íntegra, uma pele saudável, bem hidratada, sem nenhuma ferida, sem nenhuma irritação, ela é impenetrável a micro-organismos, porque ela tem várias camadas ali que impedem a entrada desse micro-organismo, a não ser que tenha uma lesão ou uma irritação. mas a mucosa do trato respiratório em gastro intestinal e trato genital são portas de entrada, porque a camada de pele que comunica esses órgãos com o meio externo, ela é mais fina, camada mucosa. Então, o micro-organismo, quando ele consegue ultrapassar essa barreira de células epiteliais da mucosa, eles vão encontrar ali no tecido células de defesa. Essas células de defesa, elas reconhecem esse micro-organismo como estranho, elas, então, fagocitam esse micro-organismo e ao fagocitarem esse micro-organismo, elas se desprendem no tecido e caem na corrente sanguínea, caem nos vasos linfáticos. Quando ela cai no vaso linfático, ela vai sendo levada até o linfonodo mais próximo, que é chamado linfonodo drenante. Ao chegar no linfonodo drenante, ela vai apresentar fragmentos desse micro-organismo que ela fagocitou para as demais células de defesa que estão aqui. Certo? E aí, o que acontece? As células de defesa que reconhecerem essa partícula como estranha, elas vão se multiplicar e formar várias células com a mesma capacidade. E aí, então, elas retornam, caem na corrente sanguínea e conseguem, então, chegar no local da infecção guiada por substâncias químicas que o patógeno libera e também as células de defesa liberam. Esse processo chamado quimiotaxia. Então, essas células de defesa chegam lá e então auxiliam no combate desse micro-organismo impedindo que ele gere uma infecção ou levando o paciente à cura quando ele está doente. Esses antígenos, fragmentos desse vírus, desse micro-organismo também podem cair na corrente sanguínea e chegar na circulação sistêmica e ao chegar no baço eles são capturados por células apresentadoras de antígenos no braço do baço e essas células então apresentam para as demais células de defesa. Então, um exemplo aqui desse processo de ativação causado pela presença de um micro-organismo. Então, quando as bactérias elas conseguem penetrar um tecido aqui representado por esses bastões rosa, rosado, elas são então reconhecidas pelos macrófagos tecidoais que são células de defesa. Esses macrófagos fagocitam esse micro-organismo porque eles reconhecem esse micro-organismo como estranho. E à medida que ela vai fagocitando a bactéria ela também libera substâncias químicas como quimiocinas e citocinas. As quimiocinas elas vão atrair mais células de defesa para o local e as citocinas vão gerar um processo inflamatório que também é importante para a resposta imune. Então, as quimiocinas elas geram elas criam um rastro químico que guiam as células de defesa que estão no sangue para chegarem até o local da infecção. Então, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular causam a vermelhidão e o calor e a dema. Então, os vasos sanguíneos que antes da ativação as células endoteliais elas eram justapostas não passava nada aqui do sangue para o tecido. Após o estímulo do macrófago pela pressa da bactéria as células endoteliais elas se afastam possibilitando a perda de líquido do sangue esse líquido começa a se acumular no tecido e gera um inchaço. À medida que as células se afastam também facilita a passagem de células de defesa o processo chamado por diapedese. E aí à medida que as células de defesa elas vão migrando para o local da inflamação esse reforço vai chegando e as células de defesa vão conseguindo neutralizar com mais eficácia o agente invasor a bactéria. Então o patógeno eles se aderem ao epitélio mas eles não conseguem penetrar a não ser que haja ali um ferimento. Mais abaixo das células epiteliais existem as células de defesa as células dendríticas e os macrófagos. Então quando há um ferimento uma lesão na pele esse micro-organismo consegue penetrar no corpo e são reconhecidos pelas pelas células dendríticas e pelos macrófagos. Gera ali também um coágulo sanguíneo para impedir a perda de sangue. Essas células dendríticas ao fagocitar esse micro-organismo elas se desprendem do tecido cai no vaso linfático e é então drenada até o linfonodo mais próximo que é chamado de linfonodo drenante. E aí ao chegar lá elas vão apresentar fragmentos desse micro-organismo para as células de defesa. E aí nós representamos aí os tipos principais das células de defesa da imunidade inata ou adquirida em dois tipos básicos as células azuis que são os linfócitos T e as células amarelas que são os linfócitos B. As células azuis quando são ativadas elas se transformam em linfócitos TCD8 e TCD4 ativas e os linfócitos B quando são ativados eles começam a produzir anticorpos tanto os linfócitos T quanto os anticorpos produzidos pelo linfócito B são eficazes em combater o agente invasor. Então a imunidade ela é dividida didaticamente em dois tipos a imunidade inata e a imunidade adaptativa. a inata ela tem a capacidade de reconhecer o patógeno por características básicas né ela não distingue um patógeno de outro e ela também não tem memória então ela reconhece uma bactéria seja essa bactéria benéfica ou maléfica ela reconhece como bactéria e destrói essa imunidade inata ela é responsável por conter a proliferação do micro-organismo nas primeiras horas da infecção porém ela não é ela não é tão específica então quando o micro-organismo ele consegue ultrapassar as barreiras né da epiderme elas vão entrar em contato ali com componentes da imunidade inata como as células fagocíticas né o neutrófilo asinófilo basófilo linfócito e as células dendríticas que são células apresentadoras de antígeno além das células indicais e outros tipos de linfócitos além das proteínas do sistema complemento que também fazem parte da imunidade inata então após essa contenção inicial pelas células fagocíticas e as células dendríticas essas células dendríticas então elas se deslocam para o linfonodo mais próximo e vão apresentar essas partículas do patógeno para os linfócitos B o linfócito B quando sofre ativação ele se transforma então no linfócito B ativado que vai produzir anticorpos e esses anticorpos reconhecem os patógenos e o linfócito T quando ativado ele se transforma em uma célula T efetora que vai destruir toda e qualquer célula que está infectada internamente por esse patógeno então a imunidade como eu falei inata ela é dividida em dois componentes básicos a imunidade inata e a imunidade adaptativa a imunidade adaptativa e a imunidade inata ela tem características bem peculiares primeiro com relação à especificidade a imunidade inata ela reconhece características do patógeno né características que são comuns às bactérias características que são comuns a vírus então elas reconhecem moléculas que são comuns a vários tipos de micro-organismo e moléculas produzidas por células danificadas do hospedeiro essas moléculas compartilhadas a grupos de micro-organismo elas são chamadas na imunologia como PAMPS P-A-M-P-S que é uma sigla em inglês que significa padrão molecular associado ao patógeno né e as células danificadas elas liberam substâncias químicas que são chamadas de conhecidas como DUMPS tá moléculas é padrão molecular associado a dano celular tá então essas duas dois grupos de substâncias são reconhecidas pelas células de defesa do sistema imune inato tanto DUMPS quanto PAMPS já já as células da imunidade inata elas reconhecem micro-organismos e agentes não-microbianos elas reconhecem de forma específica né consegue diferenciar uma espécie de outra com relação a diversidade a a imunidade inata ela é limitada tem algumas células ali codifica alguns receptores e ela tem uma capacidade limitada de reconhecer moléculas já a imunidade adaptativa ela tem uma capacidade muito grande de reconhecer uma variedade de grupos de moléculas como carboidratos lipídios proteínas ácidos nucleicos e isso é graças a um processo de recombinação somática de segmentos de genes a propriedade de apresentar memória ela está presente apenas na imunidade inata a imunidade adaptativa ela não apresenta memória ou perdão a imunidade inata ela não tem memória só a imunidade adaptativa e a capacidade de reagir de não reagir ao próprio uma das características muito interessantes do sistema imune é ele distinguir o que é do próprio organismo e o que não é é o que a gente chama de próprio e não próprio então o que é do próprio organismo as células imunes elas tendem a não atacar a não reagir essa característica é chamada de não reatividade ao próprio então tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa elas têm a capacidade de não reagir ao próprio mas isso pode falhar né e as células do sistema imune podem atacar o próprio organismo que é o princípio básico do surgimento das doenças autoimune e quais são os componentes da imunidade inata e da imunidade adaptativa a imunidade inata ela tem ali barreiras químicas e células tanto quanto a imunidade adaptativa então os componentes da imunidade inata nós temos a pele a pele é o maior órgão do corpo humano e ela é um componente da imunidade inata ela é uma barreira física que impede a penetração do micro-organismo tá é uma das principais funções da pele é impedir a infecção e impedir a desidratação por exemplo um indivíduo que sofreu ali uma queimadora de grande porte um grande queimado uma das principais complicações do grande queimado é a infecção são duas consequências básicas é infecção e desidratação já que a pele queimada ela perde líquido muito facilmente para o meio externo porque ela perdeu ali a pele e a pele é essa barreira que impede a perda excessiva de água então o indivíduo se desidrata muito fácil além da pele nós temos o muco o muco é uma mistura de carboidrato lipídios e proteínas que gera ali uma uma capacidade de viscosidade muito grande e esse muco ele é encontrado na mucosa nasal né no trato respiratório que é conhecido popularmente como catarro né então essa estrutura esse aglomerado de substâncias extremamente viscoso é uma um componente do sistema imune quando você está quando você inala uma partícula tóxica ou você inala ali um micro-organismo causador de inflamações automaticamente o teu sistema respiratório começa a produzir muita quantidade de muco e você começa a tossir ou espirrar e você começa a eliminar esse muco à medida que você vai eliminando esse muco você vai pondo para fora o muco junto com as partículas nocivas vírus bactérias o que tiver ou até poeira você entra num ambiente cheio de poeira você começa a espirrar e espectorar e esse muco quando ele vai sendo expulso ele vai levando consigo partículas que se aderiram a ele na mesma linha nós temos aí os cerumes o cerume da orelha por exemplo é um componente da imunidade inata que ele serve ali como uma cola que impede ali a penetração de partículas além de lubrificar o pavilhão auricular e também de conter substâncias químicas tóxicas a micro-organismos então ele é um componente químico e físico da barreira imune ele impede a penetração mais profunda de partículas e também combate micro-organismos a saliva também é um componente muito importante da imunidade inata porque ela tem substâncias digestivas e também tem antibióticos que nossas células da mucosa produzem um exemplo bem prático do que isso é verdade é que alguns animais principalmente os cães eles quando quando se machucam eles lambem a ferida isso é uma forma de prevenir uma infecção mais grave já que a saliva do cão ela é ela é muito rica em substâncias micro-omicidas o pH também ácido de alguns locais do nosso corpo também é um mecanismo de defesa do nosso corpo um exemplo o estômago o estômago ele é extremamente ácido e ele impede ali a penetração de vários micro-organismos que ao chegarem no estômago acabam morrendo lógico existem algumas bactérias que conseguem sobreviver a acidez do estômago uma delas causa gastrite que é a helicobacter pylori existem também bactérias que colonizam o trato genital feminino a mucosa vaginal ela é extremamente ácida também graças a presença de um grupo de bactérias chamado lactobacillus esses lactobacillus eles fermentam o glicogênio das células da da parede da vagina e transformam em ácido lático gerando uma acidez que protege essa acidez protege a mucosa vaginal contra outras bactérias porque as demais bactérias não conseguem sobreviver a um ambiente ácido e também existem algumas moléculas antimicrobianas que é produzida pelas células do nosso corpo e também por outras bactérias que fazem parte ali da microbiota então o nosso corpo ele tem ali um ele é um ecossistema onde tem vários micro-organismos vivendo ali em comunidade e vivendo em associação benéfica com o nosso corpo então vários micro-organismos são encontrados na nossa pele na nossa mucosa no nosso trato digestório que auxilia na digestão produz vitaminas enfim elas também impedem essas bactérias benéficas impedem o crescimento de bactérias causadoras de doença tanto é que quando você tem uma desregulação dessa microbiota intestinal chamada de disbiose isso facilita ali a infecção intestinal por bactérias patogênicas e quais são as proteínas que fazem parte do sistema imune inato nós temos as proteínas do complemento as proteínas de fase aguda as proteínas da coagulação as cininas uma série de grupos de proteínas que participam da imunidade inata e os anticorpos que participam da imunidade adaptativa lógico as células que compõem a imunidade nós temos a imunidade inata é formada por fagócitos células profissionais em fagocitar como macrófagos e neutrófilos além das células NK e as células linfóides inata e a imunidade adaptativa é formada pelos linfócitos do tipo B TCD4 e TCD8 e TREG também T regulador então o sistema imune inato ele é composto por defesas iniciais contra a infecção é composto ali por barreiras físicas como o epitélio queratinizado da pele que dificulta ou impede a penetração de micro-organismos pela pele também é é composta pelos pelos da mucosa né o nosso mucosa como mucosa genital a mucosa nasal principalmente ela é cheia de pelos no interior das narinas esses pelos eles são importantes né não se deve remover totalmente se deve tirar o excesso se aparar mas não se deve arrancar pela raiz porque esses pelos quando eles estão umedecidos né é envoltos em muco eles funcionam com uma espécie de peneira quando você inala uma uma quantidade de poeira por exemplo de fumaça essas partículas que estão suspensas no ar elas ficam aprisionadas no muco ao redor do pelo e aí elas é esses pelos é revertidos de muco eles funcionam como um filtro um filtro de ar as cutículas né das nossas unhas auxiliam também protegem a unha contra infecções e contra invasões de micro-organismos os cílios os cílios eles auxiliam ali na limpeza dos olhos juntamente com a lágrima que lubrifica e hidrata e também protege contra micro-organismos porque ela tem substâncias micro-obscidas né como a a lisina que degrada bactérias e as ceras do ouvido né que também tem uma propriedade viscosa ali que impede a penetração de micro-organismos as barreiras químicas nós temos aí proteínas antimicrobianas que são produzidas em algumas regiões do nosso corpo o pH ácido do estômago da mucosa vaginal o muco né que essa estrutura essa essa esse componente viscoso das mucosas a cera cera de ouvido por exemplo e a florobacteriana que são as bactérias benéficas que colonizam algumas regiões do nosso corpo como a pele o ouvido o nariz os pulmões o ânus a vagina o cabelo né a boca além do sistema complemento que é um grupo de proteínas que são encontradas no sangue que quando ativados reconhece inviabiliza neutraliza e facilita a destruição imediata dos micro-organismos estranhos e também existem os leucócitos fagocíticos as células de defesa que tem a capacidade de fagocitar exemplo de células fagocíticas nós temos aí o macrófago os neutrófilos do sistema imune inato e essas células podem ingerir e matar os micróbios pela produção de substâncias químicas como as quimiocinas e poderosas enzimas de degradação como algumas enzimas digestivas agora vamos comparar o sistema imune inato com o sistema imune adaptativo com alguns quesitos como rapidez e especificidade o sistema imune inato ele tem uma resposta rápida né logo após a infecção a exposição a um organismo infeccioso ele já começa a fagocitar já começa a ativar as células então ele age de forma muito rápida muito precoce após a infecção então esse esse processo essa ativação do sistema imune é muito importante no início da infecção porque impede a rápida instalação do organismo infectado né a instalação do micro-organismo no organismo infectado já o sistema imune adaptativo ele não é rápido mas ele é específico então o sistema imune adaptativo ele elimina as infecções de modo mais eficiente através do reconhecimento único dos linfócitos essas células reconhecem e respondem a antígenos individuais por meio de receptores então eles reconhecem eles identificam de forma muito específica qual micro-organismo que ele tem memorizado e gera ali uma ativação específica daquele micro-organismo o sistema imune adaptativo também oi pode falar caso tenha alguma mutação ele também reconhece ele consegue reconhecer quando se tem alguma mutação qual mutação no caso o vírus se sofreu alguma mutação se a mutação ela atingir a proteína que gerou reconhecimento o sistema imune não vai reconhecer porque assim quando você quando você ouve falar de vírus existem várias proteínas que compõem o vírus inúmeras só que tem algumas proteínas que são capazes de ativar o sistema imunológico essas proteínas são chamadas de imunogênicas são proteínas que tem capacidade de ativar o sistema imune falando de coronavírus nós temos aí uma proteína imunogênica muito importante na produção de vacina que é a proteína spike a proteína spike é uma proteína de superfície do vírus e é essa proteína que ele utiliza para penetrar as células hospedeiras no caso essa proteína spike ela foi utilizada para produzir as vacinas atuais a grande maioria das proteínas das vacinas atuais foram produzidas a partir da proteína spike do vírus só que quando o vírus sofre mutação uma das regiões mais fáceis de sofrer mutação é justamente as proteínas de superfície no caso a proteína spike então é capaz de surgir ali uma nova cepa viral de que a proteína spike dela seja um pouquinho diferente e aí isso gera ali um não reconhecimento pelas células de defesa aí eu me vacinei vamos supor que tu vamos supor que essa proteína ela é como se fosse uma chave né uma chave que reconhece ali a fechadura da porta da tua casa né então é como se fosse o anticorpo que tu produziu para reconhecer o vírus é a chave né e a fechadura é é o vírus quando o vírus sofre mutação é como se alguém tivesse trocado o miolo da chave miolo da fechadura às vezes essa troca é tão intensa a mutação é tão forte que a chave que tu tem né os anticorpos que tu produziu após a vacinação não vai ser reconhecido não vai entrar na fechadura e aí isso quer dizer o que? que algumas vacinas dependendo do tipo de mutação genética que o vírus sofreu a vacina pode se tornar ineficaz quer um exemplo prático? a gripe o vírus da gripe ele é altamente mutagênico e aí é uma das exceções porque a gente fala assim ah toda doença viral você só pega uma vez né cachumba sarampo catapora uma série de doenças só que o vírus da gripe ele é altamente mutagênico existem centenas de tipos de vírus da gripe centenas e aí para você ficar imune tu tem que adoecer centenas de vezes um para cada tipo de vírus então por isso que a gripe é um tipo de doença que você às vezes se vacina e mesmo assim pega a doença porque tu te vacina para por exemplo a vacina da gripe desse ano ela é produzida para imunizar a população contra os quatro vírus mais detectados no ano passado se você se vacinar esse ano e você entrar em contato com o vírus que você que não é o vírus que não é um dos vírus que que foi utilizado para produzir a vacina tu vai adoecer vai pegar a gripe tá tranquilo deu para entender sim professor obrigada nada mais alguma pergunta pessoal não vamos lá então o sistema imune adaptativo ele vai focalizar os seus recursos de maneira mais efetiva para dominar patógenos que evadiram e superar a imunidade de nada então o que acontece a imunidade inata ela vem varrendo tudo que é que é micro-organismo e aqueles que conseguiram fugir que conseguiram superar a imunidade inata a imunidade adaptativa vem e consegue barrar então os anticorpos e os linfócitos que são ativados e produzidos pela resposta imune adaptativa também vão persistir após a infecção original ter sido eliminada então você adoeceu e aqueles anticorpos e aqueles linfócitos ativados que foram produzidos pela doença eles ficam por muito tempo e aí à medida que essas células e as proteínas os anticorpos permanecem no teu corpo tu tem uma memória imunológica então enquanto esses anticorpos persistirem enquanto essas células persistirem tu vai estar protegido contra aquela doença e aí uma outra coisa que surgiu aí durante a pandemia era a vacina ela gera uma resposta prolongada porque tem tem vacinas que você precisa fazer um reforço né tem vacinas que você tem que tomar uma, duas duas, três quatro doses para poder gerar uma resposta efetiva é o que está acontecendo agora com as vacinas do coronavírus né e aí nós estamos aprendendo muita coisa com essa pandemia algumas vacinas elas precisam ter dois ou até três reforços inclusive está começando a vacinar a terceira dose para gerar uma resposta mais efetiva principalmente contra variantes que estão surgindo aí com uma variante delta essa imunidade de memória né ela previne uma reinfecção imediata e proporciona imunidade duradoura então essa essa memória imunológica permite que se o paciente for entrar em contato novamente com aquele micro-organismo que causou uma doença anteriormente esse essa célula de defesa vai gerar uma resposta mais rápida mais intensa a essa segunda exposição mesmo que essa segunda exposição ocorra muitos anos depois se o paciente tiver uma memória ativada ele ainda vai estar protegido contra aquele micro-organismo tranquilo pessoal de boa alguma dúvida então vamos então para o nosso intervalo de 15 minutinhos nós voltamos já já tá bom até daqui a pouco tá bom tchau 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 Então, o linfócito B, ele reconhece o antígeno, o micro-organismo que está fora, né, livre no sangue ou nos tecidos, e como consequência disso, ele se ativa e começa a produzir anticorpos, são proteínas de defesa. Esses anticorpos, eles se ligam ao vírus, ao micro-organismo, neutralizando esse micro-organismo porque ele impede a locomoção do micro-organismo. Então, esses micro-organismos ligados a anticorpos, eles são mais facilmente fagocitados porque eles estão imóveis. E esses anticorpos ligados também ao micro-organismo, eles ativam o sistema complemento, que é uma reação de proteínas do sangue que melhora a resposta imunológica. Já o linfócito T auxiliar, também chamado de TCD4, ele reconhece os antígenos que estão sendo apresentados pela célula dendrítica. Depois, ao reconhecer e se ativar, ele começa a produzir, então, citocinas. Essas citocinas, elas vão melhorar a resposta do macrófago, ou seja, o macrófago vai fagocitar com mais facilidade. Ela ativa ali o processo inflamatório, e isso melhora a resposta de defesa. E ela também induz a proliferação de mais linfócitos T e B. Eles se multiplicam, geram mais células e facilita também a resposta imunológica. O linfócito TCD8, chamado de linfócito citotóxico, Ele reconhece o micro-organismo que está sendo apresentado e, ao ser, então, ativado, ele começa a destruir toda e qualquer célula que esteja infectada pelo micro-organismo ao qual ele foi apresentado. Então, se o micro-organismo estiver do lado de fora da célula, ela vai ser reconhecida, esse micro-organismo vai ser reconhecido pelos anticorpos do linfócito B. Se esse micro-organismo estiver dentro das células, escondido, vai ser reconhecido pelo linfócito TCD8. Existe também o linfócito T regulatório, que é aquele linfócito que impede a ativação exagerada do sistema imune. Então, o linfócito T regulatório, ele suprime, ele reduz a ação imune de outros linfócitos. Então, a imunidade humoral, ela reconhece os micro-organismos extracelulares, que é a imunidade promovida pelo linfócito B. E a imunidade celular, ela reconhece micro-organismos que estão dentro das células. Então, essas duas partes, a imunidade humoral e a imunidade celular, elas são dois componentes da imunidade adaptativa. Então, a imunidade adaptativa, que é aquela imunidade mais seletiva, mais específica, porém um pouquinho mais demorada, ela responde de duas formas. Pela imunidade humoral, que é através da produção de anticorpos, e é mediada pelo linfócito B, e a imunidade celular, que é mediada pelo linfócito TCD8. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, a imunidade humoral, ela é mediada pelo linfócito B, e a imunidade celular, é mediada pelos linfócitos do tipo T, tanto o TCD4 quanto o TCD8. O linfócito B vai produzir anticorpos, que vão reconhecer os micro-organismos do lado de fora da célula. As células dos linfócitos TCD8 reconhecem células infectadas e induzem a sua morte por apoptose. A imunidade humoral pode ser transferida para outras pessoas, de um indivíduo imune para uma pessoa não imune, através da transferência de soro, que contém anticorpos. A gente viu muito isso também no início da pandemia. Um dos tratamentos experimentais, que foram testados contra o Sars-CoV-2, foi coletar o sangue de pacientes que estavam curados, retirar o soro, que é a parte líquida do sangue, e transferir esse soro, transfundir esse soro para uma pessoa doente, em estado grave. O que é que acontece? Quando uma pessoa é curada de uma doença, ela tem grandes quantidades de anticorpos que ela produziu contra o patógeno. Se alguém recebe esses anticorpos, ele acaba também tendo a capacidade de destruir esse patógeno. Só que essa... Essa proteção, ela é temporária, ela é por um tempo muito curto. De forma semelhante, a mãe faz com a criança durante o aleitamento. A mãe transfere anticorpos para a criança através do aleitamento. Isso ali funciona com uma espécie de proteção. Mas é uma proteção temporária. Porque se fosse uma proteção duradoura, o recém-nascido nem precisaria tomar vacina. Então, essas proteínas que a mãe transfere os anticorpos através do leite protege a criança por um curto espaço de tempo. Mas a criança precisa produzir seus próprios anticorpos para ter uma imunidade mais duradoura. Essa imunidade mais duradoura acontece quando a criança é vacinada. Então, os linfócitos T e os linfócitos 3CD4 e 3CD8, quando são transferidos para uma outra pessoa, essa imunidade celular pode ser também transferida. E quais as funções da imunidade humoral? É bloquear infecções e eliminar micro-organismos fora da célula extracelular. Já a imunidade mediada por célula, ela ativa macrófagos para matar micro-organismos fagocitados. E também mata células infectadas e elimina reservatórios de infecção. Então, aquela célula que estava infectada internamente por um vírus, ela vai ser destruída e deixa de ser um reservatório. Outra característica importante da imunidade são os tipos de imunidade que o paciente apresenta. Nós temos dois tipos básicos de imunização. é a imunidade ativa e a imunidade passiva. Na imunidade ativa, é o nosso próprio corpo que produz a resposta. Na imunidade passiva, eu recebo uma resposta já produzida por outro organismo ou outro indivíduo. A imunidade ativa, ela pode acontecer de duas formas. ou quando eu adoeço, eu estou ali me expondo ao micro-organismo, ou então quando eu sofro vacinação, porque a vacina ela é produzida por compostos, por fragmentos do micro-organismo ou o micro-organismo vira o mesmo neutralizado. Então, esse micro-organismo, quando ele entra em contato com o meu corpo ou as frações dele, dias ou semanas depois, o meu corpo consegue, então, ativar o sistema imune e começa a produzir anticorpos e células de defesa contra esse micro-organismo, que é o processo de imunização. Quando esse micro-organismo, o mesmo micro-organismo que eu adoeci ou me vacinei, ele tenta novamente infectar o meu corpo, o meu corpo já vai estar preparado para reconhecê-lo e neutralizado o mais rapidamente possível, porque meu corpo já tem uma memória desse micro-organismo. Esse micro-organismo, esse indivíduo, ele vai ter ali uma imunidade após a sua recuperação. Essa memória, essa imunidade, ela é específica para aquele vírus. Então, se eu adoeci, por exemplo, contra o vírus da hepatite A, a minha imunidade é contra o vírus da hepatite A. Se eu tiver contato com o vírus da hepatite B, eu vou ter que ter novamente uma produção de anticorpos contra aquele vírus. Então, para cada micro-organismo eu tenho uma resposta específica. E também eu produzo memória. Então, aqueles anticorpos produzidos derivados da ativação do sistema imune e aquelas células de os linfócitos B e T produzidos pela ativação do sistema imune também, enquanto estiverem ali, eles vão gerar uma memória imunológica. porém, a imunidade passiva é quando eu recebo anticorpos de indivíduos que sofreram imunização. e pode ser pelo aleitamento, né, ou pode ser pela transferência de soro. No caso, por exemplo, o paciente que sofreu uma picada de cobra, ele vai receber um soro antiofídico, um soro contra essa picada de cobra. E o que seria esse soro? É a parte líquida do sangue de um animal que produziu anticorpos contra aquele veneno. geralmente se utiliza cavalo, se injeta o veneno no animal, o cavalo, esse cavalo, então, ao ser exposto por esse veneno, ele começa a produzir anticorpos e células de defesa contra aquela toxina e dias depois, semanas depois, se coleta parte do sangue do cavalo, alguns litros, e se separa a parte líquida do sangue desse animal. Esse soro, então, essa parte líquida é o soro antiofídico. Então, quando o indivíduo recebe esse soro, esses anticorpos, ele vai estar protegido contra uma infecção, porque os anticorpos que tem no corpo dele reconhecem esse patógeno e neutralizam esse patógeno. Só que esses anticorpos, eles não são repostos, eles não são produzidos pelo próprio corpo, eles são degradados e eles têm um prazo de validade. Após esse indivíduo ser recuperado, ele vai ser, essa resposta foi específica, porque os anticorpos reconheceram aquele patógeno, mas não gera memória imunológica. Exemplificando aí o caso da picada de cobra, se o paciente receber, for atacado pela mesma espécie de cobra, ele vai ter que receber o soro de novo, porque o corpo dele não gerou imunidade contra aquele tipo de toxina. Então, o sistema imune, ele tem ali mecanismo de defesa da imunidade inata, que é através das barreiras naturais, como a pele, mucosa, lágrima, o muco respiratório, suco gástrico, urina e secreções vaginais. Nós também temos ali células de defesa, os fagócitos da imunidade inata, como macrófago e neutrófilo, e também temos proteínas antimicrobianas, como os intérferos, as proteínas do sistema complemento, um grupo, um vários grupos de proteínas que ajudam na resposta imune. Já a imunidade adquirida ou específica, ela tem uma resposta imunológica específica. O macrófago, quando ele reconhece o antígeno ou o corpo estranho, ele fagocita essa partícula e depois vai apresentar essas partículas da partícula estranha para o linfócito TCD4. esse linfócito TCD4, ao ser apresentado para essas partículas do corpo estranho, ele vai ser ativado e vai, então, produzir citocinas que vão ativar os linfócitos B e T. B e TCD8. O linfócito B, quando ele sofre ativação, ele vai fazer várias cópias dele mesmo e depois se ativa dando origem aos plasmóstos. E os plasmóstos são linfócitos B ativados que produzem anticorpos. Esses anticorpos, eles reconhecem aquele antígeno a qual o linfócito TCD4 foi apresentado. Já o linfócito TCD8, ele também sofre expansão clonal, faz várias cópias dele mesmo e esse linfócito TCD8, ele tem a capacidade de reconhecer células infectadas por aquele patógeno, aquele antígeno inicial que foi fagocitado pelo macrófago. Esse linfócito TCD8, ele, na verdade, reconhece qualquer célula modificada, inclusive células tumorais. Existem outras células de defesa do nosso corpo, como os neutrófilos que fagocitam inespecificamente e especificamente também, principalmente bactérias. Os linfócitos que são do tipo B e T, os do tipo D são divididos em CD4 e CD8. O CD4, ele estimula os linfócitos B e CD8, que é esse primeiro aqui. já o linfócito TCD8, ele destrói células modificadas, células infectadas por bactérias, por vírus e também células tumorais. Já o linfócito B, ele se transforma em plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpos. O monócito, ele se ativa também, dando origem ao macrófago, que é uma célula fagocítica inespecífica. Ele fagocita substâncias estranhas. O basófilo, ele é um fagocito específico e também o eosinófilo é um fagocito específico. Então, a imunidade, ela é dividida em dois grupos de acordo com a ação do organismo do hospedeiro. A imunidade pode ser ativa quando é estimulada a produção de anticorpos. O corpo produz anticorpos e pode ser do tipo passiva quando eu recebo os anticorpos já produzidos por outro organismo. A imunidade ativa, ela é dividida em duas partes de acordo com o processo. A imunidade ativa, ela pode ser natural quando eu adoeço de forma natural e depois da doença eu vou produzir anticorpos. Gerando ali uma memória imunológica. Gerando uma proteção permanente por conta da presença de anticorpos produzidos e células de defesa produzidos também. Já a imunização ativa artificial é quando eu sofro vacinação. Então, essa vacinação expõe ali a partes do patógeno que induz o meu organismo a produzir anticorpos. Essa exposição, essa ativação também gera memória imunológica, é uma proteção permanente. já a imunidade passiva, ela também pode ser natural ou artificial. Um exemplo de imunidade passiva natural é o aleitamento materno e a transferência de anticorpos pela placenta. E existe também a imunização passiva artificial que é a administração de soros. Então, nesse caso, a imunidade passiva é temporária porque esses anticorpos vão ser destruídos com o tempo. e aqui nós temos o mapinha mental resumindo boa parte do sistema imune que eu deixo aí para vocês como material complementar. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Deu para acompanhar a aula? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, semana que vem, se Deus quiser, se a greve de ônibus der uma trégua, nós vamos ter a nossa aula prática. E nós vamos aprender a coletar sangue e vamos aprender a fazer tipagem sanguínea para a gente descobrir qual tipo sanguíneo que nós temos. Alguém de vocês já sabe o tipo sanguíneo? Qual o tipo de sanguíneo de vocês? Não, não. Ana Paula, sabe? Eu não sei, eu tenho curiosidade. Eu não sei, eu tenho curiosidade. Pois pronto, pois nós vamos fazer na próxima aula prática, tá bom? A gente vai aprender a coletar sangue e vai aprender a fazer tipagem sanguínea. É bem fácil, tranquilo. Não é coisa de outro mundo, não. Tá bom? Tranquilo, eu tenho uma dúvida que eu estava olhando aqui o portal, o senhor já está em qual unidade? Na segunda ou na terceira? Terceira. Ah, porque tem umas atividades da segunda unidade que já fala sobre o sistema imunológico. Exatamente. Nós já estamos na terceira unidade. inclusive hoje mesmo eu vou colocar a terceira a terceira atividade docente, tá bom? Para vocês. Na hora que terminar aqui a aula eu vou, já vou postar. Aí vai ficar... Oi. O senhor ainda vai abrir aquelas atividades que o senhor disse que abrir? Vou abrir agora, juntamente com essa. viu? Vou abrir a... Vou reabrir a atividade um e dois e vou abrir a atividade três. Então, a reabertura da atividade um e dois são para quem não fez, tá? Já a atividade três é para todo mundo, para quem... para todo mundo, tá bom? Vi aqui a pergunta aqui do chat. Tá bom? Existem duas formas de produzir vacina, né? Através de utilização de patógeno. Ou você usa o patógeno inteiro, né? Só que ele é atenuado, ele é tratado quimicamente para impedir que ele tenha capacidade de atacar o hospedeiro, gerar uma doença, ou pode ser fragmento desse patógeno, tá bom? O patógeno às vezes é vivo, mas ele é inativado, ele não é mais capaz de gerar doença, ele tá vivo, mas ele é inativado. Tranquilo, pessoal? Então, esses livros aí são os livros que eu recomendo para eu estudar a disciplina. Essa parte da unidade três, eu recomendo esses dois livros aqui de imunologia. Esse livro aqui de imunologia básica do Abas é o livro que eu utilizo todas as ilustrações dele, é um livro bem ilustrado, bem dinâmico, gosto muito dele, tá? E os aplicativos que eu utilizo aí também para, que eu recomendo para vocês estudarem a disciplina, e é isso. Tranquilo? De boa? E, professor, esse...